sejam todos muito bem vindo a mais um vídeo de vida no campo e hoje estamos aqui com o lote de desmama o lote de desmama p.o fêmeas a pasto em plena 6 horas e 32 minutos da tarde já escureceu aqui que nós estamos fazendo aqui pessoal basicamente monitorando a água eu tive um problema na rede elétrica hidráulica principal e a gente está dando uma rodada aqui para ver se está tudo nos conforme né está tudo certinho padronizado já aproveitando também fizemos a manutenção na rede elétrica da cerca então podem observar que os machos estão aqui na próxima cerca mas não estão forçando porque a cerca já está na ativa né então tá funcionando tá tudo certinho e aquela velha história a gente só dorme tranquilo quando vê que seus animais já estão bem sossegados né então você chega no pasto e depara com essa cena né você basicamente fica mais confortável você pode ver lá e já tem um animal deitadinho ali tranquilo sem estresse isso que é o esperado né passar devagarzinho por eles aqui vou cortar mais a luz só na meia luz a minha meia luz arranjada então eles têm esse efeito sem correria sem pressa dá para ver mais nada daqui E aí pessoal fala mas gabriel você não falou que era pior para quem acompanha meu canal o que que eu falo para vocês nosso gado criou um bolo tem o que brincos amarelo exatamente todos brincados né e é cadê o brinco dessa aqui não tem então essa aqui olhando já visualmente que é uma leiteira nossa é um bezerro né a gente desmamou e o lote que se equivalia ao tamanho né dela e para comer um porcentual é parecido de ração que ela necessitava era esse lote aqui é mancinha o guaxinha em essa aqui tomou muito leite foi desmamado assim pouco tempo então pessoal é isso aí a gente tem que manter sempre o monitoramento sempre acompanhar né a gente tá com probleminha aqui ó beleza vamos resolver vamos analisar já tentamos dar uma minimizada no problema consertamos a rede hidráulica agora só cuidar né verificar muitas vezes é acaba diminuindo a quantidade de água e o gado começa a tumultuar cai dentro do do bebedouro e aí se machuca ou morre enganchado então tem que sempre tá de olho nisso né é os detalhes e é um detalhezinho que pode custar muito dinheiro então sempre tá de olho nisso bem é isso aí pessoal só queria mostrar um lotezinho né uma tranquilidade do lote tem gente que gosta demais de ver né e acompanhar tem uma outra turma deitada ali ó tem gatos para arrumar para tudo quanto é lado uma hora dessa aquele ali já tá meio né afastada a turma é o lotezinho mais né restrito né é o grupo de amigos que gosta de ficar no cantinho separado mas no geral é isso pessoal o